Então, pessoal, continuando a nossa aula, vamos falar agora sobre o modo de ação e reprodução dos vírus. Lembrando que o vírus só ataca células vivas específicas, então isso é chamado de afinidade bioquímica. Então, o exemplo, o vírus da gripe ou os vírus da gripe, eles só vão atacar o sistema respiratório, assim como acontece com o Covid-19. Então, o vírus da gripe e o Covid são classificados como vírus pneumotrópicos. O vírus da raiva, também chamado de hidrofobia, é um vírus que vai atacar o sistema nervoso central, depois nós vamos falar das viroses, especificamente. Então, como ele ataca o sistema nervoso, ele é considerado como um vírus neurotrópico. Então, se você colocar esse vírus no isolar o sistema respiratório, colocá-lo nesse sistema, ele não vai ocasionar nada, porque ele não tem afinidade bioquímica pelo sistema respiratório e sim pelo nervoso. O vírus da cachumba, ele vai atacar as glândulas salivares parótidas, que ficam nas laterais da face, que é a especificidade dele. O vírus da herpes, vai atacar o tecido epitelial, então ele é um vírus dermotrópico. E lembre que tem aqueles vírus que só vão parasitar bactérias, que são os vírus bacteriófagos. Existem vírus que só atacam plantas, como, por exemplo, o primeiro vírus que foi detectado foi um vírus do tabaco, que atacava a planta e causava uma doença nessa planta de onde se extrai o tabaco. E vários vírus que infectam os animais, principalmente os seres humanos. Observem que nessa imagem, o encaixe perfeito que um determinado vírus, aqui está mostrando um vírus de RNA, sua cápsula, seu envelope, o encaixe perfeito que ele tem que ter é um receptor da célula hospedeira, da célula parasitada. Então, se ele não tiver esse encaixe específico, essa afinidade bioquímica, ele não consegue fazer esse encaixe, como eu falei das enzimas, chave e fechadura. Precisa ter esse encaixe perfeito para o vírus fazer o processo chamado de adsorção, reconhecer a célula e infectá-la. Então, aí mostra bem esse processo de acoplamento da cápsula viral à célula hospedeira. O vírus, quando ele vai fazer a sua ação, ele tem que seguir algumas etapas básicas. Todos os vírus seguem essas etapas. A primeira etapa é a adsorção, que a gente está vendo nessa imagem aqui, um bacteriófago grudado já na membrana da bactéria. O bacteriófago não afeta o ser humano. Então, a adsorção, um D mesmo, é quando o vírus reconhece, se acopla na membrana celular antes de injetar o material genético, que vem em seguida. Então, é a injeção. Aí ele vai lançar o seu material genético. No caso do bacteriófago, ele é um desoxivírus, ele vai injetar o DNA, mas em outros casos vai ser injetado o RNA, no caso dos ribovírus. Assim que o material genético entrou, a cápsula que fica fora vazia, ela se desfaça. Ela não tem mais função. Então, ela degrada no organismo. Novas cápsulas vão ser formadas dentro da célula hospedeira. E é uma observação. Existem algumas situações em que o vírus pode entrar inteiro na célula hospedeira. Então, se vocês encontrarem alguma questão falando que os vírus, em determinadas situações, entram por inteiro na célula hospedeira, está certo, porque pode fazer isso. Não é todos os casos, mas ele pode fazer. Depois que o material genético entrou, ele vai se acoplar ao material genético da célula e começa o processo de replicação. Os desoxivírus mandaram o DNA, o DNA começa a se duplicar e formar outros DNAs. O DNA vai fazer a transcrição, que é formar RNA. O vírus de DNA também tem que formar RNA, faz parte do processo natural. É a transcrição. E o RNA, por sua vez, vai fazer a tradução. O que é a tradução? É a síntese de proteínas. Para que é que é que precisa sintetizar a proteína? Para formar as cápsulas virais. Beleza? Então, fez a replicação. E se for um ribovírus, o que acontece? Existem os ribovírus de fita de RNA positiva, é um ribovírus simples. Esse ribovírus, o RNA consegue formar novos RNAs, que consequentemente vão formar proteínas. Só que existem tipos de ribovírus que têm um RNA negativo, então ele não consegue sintetizar o RNA diretamente. O que eles têm que fazer? Eles têm que fazer a transcrição reversa. Por isso que esse tipo de ribovírus é denominado de retrovírus, que é o caso do vírus HIV. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que transformar o seu RNA em DNA, fazer a retrotranscrição, e para isso ele precisa de uma enzima chamada transcriptase reversa. A enzima transcriptase reversa vai catalisar a transformação do RNA em DNA. O DNA vai fazer a duplicação, a transcrição, a tradução, e as novas cápsulas virais e materiais genéticos vão ser produzidos. Mas é um processo mais complexo e mais suscetível a sofrer mutação. Depois que ocorreu a replicação, novos materiais genéticos estão prontos. O vírus que entrou numa célula, em meia hora ele pode produzir de 100 a 200 novos materiais genéticos. Então ele começa a sintetizar as proteínas. O processo de síntese de proteínas é chamado de maturação. As proteínas da cápsula se juntam ao redor do material genético e a cápsula ou capsídeo, que é a estrutura que envolve, a estrutura proteica que envolve o material genético, está pronto. Assim que ocorreu a maturação e a cápsula ou capsídeo estão formados, o vírus vai abandonar a célula hospedeira para afetar, infectar outras células. É o processo de liberação. Nesse processo acontecem de duas formas. Os vírus podem esperar todos serem produzidos, sair de uma vez e ocasionar o lise, a destruição da célula, que é o que acontece na maioria dos casos. Ou ele pode ir saindo pouco a pouco, sem ocasionar o rompimento, a lise celular, e levando com eles um pedaço da membrana, que é o caso dos vírus envelopados. Só que durante esse processo, como eu falei, todos os vírus seguem essas cinco etapas. Porém, essas cinco etapas podem levar caminhos diferentes. Vamos ver quais são esses dois caminhos diferentes. Existe, então, o ciclo lítico, que é quando o vírus sequestra e já destrói a célula. Acontece aquelas cinco etapas simultaneamente, uma atrás da outra. Então, vamos lá. O que está mostrando aqui? Uma célula bacteriana não infectada, primeiro. Depois vem um vírus bacteriófago. Faz a dissorção, injeta o seu DNA. Lembra que o bacteriófago é um desoxivírus. Injeta o DNA no interior dele. O DNA vai começar a multiplicar, forma novos DNA, sintetiza as cápsulas proteicas, envolve o material genético e os vírus saem da célula, ocasionando a lise, a destruição celular. Então, esse é o ciclo lítico. Então, o vírus, automaticamente, ele entra e faz todas as cinco etapas de infecção viral. Isso é o que acontece no ciclo lítico, é o que acontece na maioria das doenças virais. Agora, em algumas situações, os vírus podem realizar, alguns vírus específicos, eles podem realizar o ciclo lisogênico. O que seria isso? É quando as etapas, ela paralisa antes da replicação. Então, o DNA viral, ele se incorpora ao DNA da célula e fica paralisado lá por tempo indeterminado. Ele fica dormente. Inclusive, nesse período, se a célula entrar em divisão e formar células filhas, o DNA ou RNA viral vai multiplicar e vai dividir juntamente com as células. Isso é o que acontece no caso do HPV, que é um oncovírus, é um vírus que pode causar câncer, como o câncer do colo uterino. A pessoa pode adquirir o vírus, ele ficar dentro da célula e depois de muitos anos vir a desenvolver. E o caso do HIV em soropositivos, que é o que acontece quando a pessoa adquire o vírus HIV, mas não desenvolve os sintomas da AIDS. Por que ele não desenvolveu os sintomas? Porque o vírus está descrevendo no interior dele um ciclo lisogênico. Como que ele está fazendo isso? Então, o vírus achou, vou pegar aí mais uma vez falando da bactéria, ele fez a absorção, reconheceu, fez a injeção do material genético, e o material genético optou de, ao invés de começar a replicar, ele grudou no material genético da célula, se acoplou lá e ficou paralisado. Como está mostrando nessa imagem, a bactéria dividiu em duas células filhas, e o material genético do vírus dividiu também. E vai chegar num determinado momento em que esse material genético vai sair do estado de latência, de hibernação, e vai terminar de fazer o processo. Ele vai replicar, vai fazer a maturação e depois vai fazer a liberação. Então, na verdade, o ciclo lisogênico nada mais é do que um ciclo lítico interrompido. Então, ele me fala, o vírus permanece dormente, fica em estado latente. Nesse momento que ele está latente, ele é chamado de provírus. Mostrando a estrutura do bacteriófago e do HIV, que foram citados nos exemplos, a gente tem no bacteriófago a cápsula ou capsídeo, que é formada pela união de vários capsômeros, tudo de proteína. Dentro dele tem o DNA, ele é um desoxivírus, a cauda e as fibras da cauda, que ajudam na absorção. Então, ele tem que parecer umas patinhas de um araquídeo, que facilita dele acoplar na bactéria. O de baixo é o HIV cortado, mostrando a estrutura para a gente. O que ele tem de diferente, além da sua forma, para o bacteriófago? Ele é um vírus envelopado, ele tem o envelope de lipídios e glicoproteínas ao redor. No interior dele, ele tem o RNA, então ele é um ribovírus, só que ele tem RNA negativo. Então, o que acontece? Ele é um ribovírus que precisa fazer a transcrição reversa. Então, ele tem no seu interior, dentro desse bolo de RNA, ele tem a enzima transcriptase reversa para poder sintetizar o DNA para ele e continuar o processo. Então, aqui, os tipos de vírus. Para a gente ir finalizando, os desoxivírus, vírus com DNA, bacteriófago, vírus da cachumba, conjuntivite, ribovírus, vírus com RNA, vírus da gripe, vírus do tabaco, HIV, H1N1. O que é H1N1? É a gripe suína, influenza A, COVID-19, é o ribovírus. Agora, quando o ribovírus é um retrovírus? É quando ele tem que transformar o seu RNA em DNA. Aí ele precisa da enzima transcriptase reversa. Então, olha no esqueminha embaixo. O RNA no retrovírus, através da enzima, vai ser transformado em DNA e aí segue o processo normal. Transcrição, RNA. RNA, tradução, forma proteína. Observação no caso da AIDS. Um dos medicamentos usados no controle do desenvolvimento da doença é o AZT. Está presente no coquetel anti-AIDS. Está mostrando a estrutura molecular nele. O que o AZT faz que caracteriza ele como o principal medicamento no combate, ou tratamento, melhor dizendo, da AIDS, que é uma doença que não tem cura? O AZT, ele atua nessa molécula que vocês estão vendo aí, da transcriptase reversa. Ele bloqueia a transcriptase reversa momentaneamente, impedindo ela de agir. Mas o problema é quando o vírus está atacando a célula e vai produzindo novas enzimas continuamente. Então ele consegue reduzir o processo de transcrição reversa, bloqueando momentaneamente a enzima, mas ele não consegue paralisar. Se ele paralisasse a transcrição reversa, ele quebraria o efeito cascata do vírus. Ele não conseguiria produzir a proteína nem o RNA, no início do processo, e aí não teria os sintomas da doença. A pessoa não se envolveria antes, mas ele só vai retardar o processo. Aqui estou mostrando rapidamente o HIV multiplicando dentro de uma célula humana. Então ele está vindo, você vê a etapa 1, o vírus vem, acopla o seu envelope, joga a sua estrutura proteica no interior, dissolve, libera o RNA, o RNA transforma em DNA viral, o DNA viral começa a multiplicar em novos DNAs, RNAs, proteínas, forma as cápsulas, e ele sai livremente do outro lado, disfarçado com a membrana da célula, para atacar outras células humanas. Quais? Qual a célula humana que o HIV parasita principalmente? O linfócito T4. O linfócito T...